Nação Alvihobras, já estamos aqui na sala do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Camparibe, onde hoje serão decididos já antecipação para as eleições e também está aí, quem sabe, na própria reunião, ser decidido já o Conselho que vai ordenar as eleições, a data das eleições e vão perguntar aí ao nosso repórter Lauvá, o nosso repórter Eni, o que ele está achando de todo esse aparato para hoje, a expectativa para hoje. Boa tarde a todos, boa tarde os ouvintes do programa Náutico de Coração, Alexandre Neto e também o comentarista Lourival Silva também que está nos escutando. Alexandre, hoje é o chamado daquele dia D, é o dia de decisões, então hoje a gente vai ter os nomes já das chapas e você torcedor é muito importante se ligar muito bem em quem vai comandar o Náutico nesses anos começando já de 2024. Então hoje aqui o Conselho vai decidir e antecipar já a data certa para o novo presidente, a nova chapas que vai concorrer ao ano de 2024. Isso aí, meu torcedor, e a gente também lembrando a você que neste sábado agora é o sorteio em pró do nosso programa, o seu programa. Vamos estar sorteando duas camisas, olha que camisa linda, não está bonita com isso não. Duas camisas, também estamos sorteando aí mais quatro prêmios, despertador, despertador, canivete multiuso, um porta-retrato e uma toalha do mal. Quer dizer, são quatro prêmios no valor de R$ 5,00. Contamos com o seu apoio, é neste sábado, viu, agora. Então corre, adquira através do nosso timba zap que é o 982 459354 e esse mesmo também é o nosso Pix. Participe, torcedor, a sua participação é muito importante para a gente e para você também honrar o nosso programa e todos os dias você escutar o programa Náutico de Coração, que é o único programa que tem mais de uma hora de programa para você, torcedor, foi feito só para você. Então participe e colabore com o programa Náutico de Coração. Isso aí, contamos com o seu apoio, viu, torcedor. E hoje a expectativa, todo o aparato dessa reunião de hoje do Conselho. Grande abraço, saltações ao Virubres. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais ao Virubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. São da Pet Nacional, essa é igual. Profetizou, ganhou, sacou. Então deu jogo na Pet Nacional. Tropical FM Tchau, tchau.